Para o qual está a ensinança, eu quero agradecer o primeiro ponto da APB, com o papel de G da conferência de prensa anterior, que nós estamos buscando soluções a respeito disso aqui. E de maneira que eu expliquei anteriormente, depois de um conselho positivo de inspecção de Anderveiz, nós reunimos também com a APB no mês, que nós estamos agradecendo por ter uma boa reunião com eles. Então, no entretanto, alocar o fundo necessário para surpassar o 4% do tempo, com algo mais. E assim, permitir a APB para abrir duas classes para 33, muitas, desde setembro, para a escola para o motivo aí. Entre APB San Nicolás e APB Playa, desde awe, nós vamos confirmar que o APB tomou contato durante o dia de awe com o tur e 33 alumnos e of na maior e abelos, tipo lá, e fecha e dia e simã aqui, se não está manhã, está outro manhã, com dois classes na loa do abril e 33 alumnos aqui, lerplexta com o 16 anos. Por que, também, vai escolha esse manhã. Que eu estou contento e quero agradecer, não somente para a decisão mais claro que menestra essa carga de responsabilidade para a Tuma, mas até o departamento, que está ajudando a chegar no conselho correto e, ao mesmo tempo, a vontade de todos os stakeholders, no caso aqui, APB, o maestro, que tem que vai trabalhar um pouco mais sobre a hora, para não se alogar isso aqui, para bem, é muito tempo aqui e o problema aí também vai resolver.